A ideia é preparar os funcionários para desenvolver o seu trabalho munidos de todas as informações necessárias. Tudo isso para que o cidadão possa ser melhor atendido em seus direitos e receba informações de qualidade. As regras mudam e sempre se tem um diálogo, sempre se estabelece uma troca de conhecimentos que permite um grau de conhecimento maior e com isso uma qualidade de serviço público também mais alta. Para ela, Vieco, subprocuradora-geral da República, que ajudou a organizar o curso, não só os servidores são beneficiados, mas a população como um todo. O material que é produzido nesses cursos a gente disponibiliza na página da Procuradoria-Geral, especificamente da primeira Câmara de Coordenação. Então isso é uma maneira também de chegar ao cidadão sem até que ele sozinho pode ativamente encontrar informações no site. A proposta da reforma da Previdência foi aprovada na Comissão Especial da Câmara por 23 votos a favor e 14 contra. Depois de votados os destaques, a pauta segue para o plenário da Casa, onde precisa ser aprovada em dois turnos. Se aprovada, ela segue para o Senado Federal, onde também precisa de dois turnos para aprovação. A proposta estabelece a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres se aposentarem. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter que contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece no valor de um salário mínimo, mas a partir de 2020, a idade para os idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa, dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão que contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso dos homens e 55 anos no caso das mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. O secretário reforçou ainda a importância da reforma e tranquilizou o cidadão quanto à manutenção dos direitos já adquiridos. Todo mundo que já recebe sua aposentadoria e sua pensão fica com a regra exatamente do jeito que está hoje e aqueles que, mesmo aqueles que não recebem ainda aposentadoria e pensão, mas já completaram as condições de acesso para receber aposentadoria e pensão, ficam com as mesmas regras que existem hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.